Tudo que por Ti florescer em mim, Senhor da vida, Toda esta alegria que espalhei e que senti, Trago hoje aqui, todos estes frutos que aqui junto de Deus, Senhor da vida, eu em cada um deles e em mim todos teus fieles, Pondo a Teus pés, consentiste que minha pessoa fosse da esperança um Teu sinal, Uma prova que a vida é boa e de que a beleza vence o mal, Tudo que se foi de mim, mas não perdi, Senhor da vida, Os que já chorei e os que ainda estão por vir, Oferto a Ti Oferto a Ti Oferto a Ti Oferto a Ti Oferto a Ti